Eu gosto de sair um pouco da minha zona de conforto, fazer coisas diferentes, não ficar sempre na mesma. Maria Fernanda! Meus projetos futuros é lançar minha próxima música autoral, que eu já lancei minha no Baby. E eu quero lançar a próxima, já tô trabalhando nela. Continuar com os covers, só que como eu tava fazendo sempre a mesma coisa, cover, 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 aí lancei minha música e cover, 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 eu queria fazer uma coisa diferente, assim. Vou começar com os meus vlogs, uma dama de blogueira lá no meu canal. Que inclusive, ó, galera que tá me assistindo aí, eu estou aqui no cenário dos vídeos que eu tô gravando hoje, inclusive. E que está desfocado agora no fundo, não dá pra ver direito, porque é surpresa de até que a pouco vai ver alguns vídeos bem massas aí pra vocês com esse cenário lindo. Eu gosto de sair um pouco da minha zona de conforto, fazer coisas diferentes, não ficar sempre na mesma. Antes eu tava fazendo bastante show e aí eu parei um pouco, fui mais pra gravação em estúdio, né. Só que aí eu quero começar a voltar um pouco com shows, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Então eu tô pensando em alguns projetos de fazer alguns tributos, alguns shows bem intimistas, assim, pra ficar mais próxima dos meus fãs. Eu gosto muito deles, então show é uma ótima oportunidade de ficar próxima deles. Que é como eu comecei, né, depois The Voice eu só fiquei fazendo show, que é uma coisa muito massa, então vou voltar a fazer alguns shows aí pra galera. E é isso.